Oi, André Ribeiro. Boa tarde, Otávio. O que você tem sobre a democratização das mídias? Por que a grande mídia é tão resistente a discutir o tema? Olha, essa é uma bandeira também... Quer dizer, existe evidente a questão política, e que eu já falei bastante sobre ela, e o enfrentamento necessário, mais do que necessário, a esse governo fascista que está aí. Mas existem temas que nos dizem respeito, e são temas afetos à imprensa e aos jornalistas, e esses foram um pouco relegados. Então, a democratização dos meios de comunicação, para nós, é essencial. O capítulo da Constituição que trata disso, começa no artigo 220, foi basicamente redigido pelos jornalistas em congressos. Nós apresentamos uma moção popular, com 32 mil assinaturas, e que deu origem ao capítulo. E o capítulo prevê, inclusive, a proibição a monopólios e oligopólios na área de comunicação. O capítulo prevê um tripé, que é a comunicação pública, a comunicação privada e a comunicação estatal. Portanto, nós temos que ter uma comunicação pública forte no Brasil também. Mas isso nunca foi levado adiante. E aí, quando começou a se falar no governo Lula, e depois no governo Dilma, de lei de meios, e lei de meios significa exatamente você regulamentar os meios de comunicação, respeitando o que está previsto na Constituição. Por exemplo, proibir a propriedade de jornais e revistas, que chama-se propriedade crizada, jornais, revistas, rádio e TV na mesma cidade, que é a propriedade cruzada, que é proibida em vários países, é proibida inclusive nos Estados Unidos. Quando se fala disso, aí cria-se aquela CD, o Globo fez no editor da outra dia dizendo o seguinte, essa questão de democratização dos meios de comunicação é uma questão já pacificada no país. Não é, não. Não é pacificada, não. Ao contrário, ela tem que ser discutida. E há que regulamentar, sim, os meios de comunicação do país, de forma que você tenha comunicação minimamente plural no Brasil. Nós temos hoje uma comunicação de classe. De classe. Lenin falava, Lenin falava da imprensa burguesa, não é verdade? Tem gente que acha um exagero, vai usar uma terminologia de Lenin, lá de 1917, hoje em 2022, mas sinto muito que o que nós temos realmente é de fato uma comunicação burguesa, porque os grandes meios de comunicação também são irmãos de famílias, de políticos, e expressam a visão dessas famílias, desses políticos. Eu trabalhei em grande imprensa, grande parte da minha vida, é evidente que você, como jornalista, salariado, você tinha que se enquadrar à ideologia daqueles grupos econômicos que estavam por trás daquelas grandes empresas. Não é verdade? Não tem... Qual é? Você não dava a sua opinião propriamente, não é verdade? Você tinha que... Eu tivemos uma conferência nacional de comunicação que foi resultado de várias conferências nos níveis municipais, estaduais, até chegar na grande conferência que foi a Confecon, e lá está toda a orientação para a gente democratizar a comunicação construída na base.